. 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 Não sei, vamos ver O que é o nome? Eu te pronuncio como Chuck e Larry Oh, eu quero ver isso também É sobre os gays Eu sei, minha esposa viu ontem também E ontem eu vi que as pessoas conhecem muitas coisas gays Eu sei muito sobre os gays Eu não acho que é tão bom